Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar dos meus produtos favoritos do mês de abril. Deixa eu ver se é abril mesmo, né minha filha? É isso mesmo, abril, que é tanto favorito que eu me perco. Como vocês sabem, todo mês aqui no canal eu conto pra vocês quais os produtos que eu mais gostei, que eu mais usei, que eu indico pra vocês. Tem bastante coisa nova nesse vídeo, bastante skincare, produtos de cuidados com a pele, com o corpo, cabelo. E tem também uma coisa, tô aqui organizando os produtos e falando com vocês. Tem também uma coisa que fazia um tempinho que eu não trazia, que é série. Aí eu deixo pra conversar com vocês sobre a série lá no final do vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra uma amiga. Eu não sei se vocês perceberam, não sei, tá? Mas eu tô postando mais vídeos aqui no canal e eu quero continuar com uma frequência maior. Mas pra isso eu preciso muito do apoio de vocês. Preciso que vocês se inscrevam, mandem esse vídeo, cliquem no gostei, comentem muito. Então eu te desafio a mandar esse vídeo pra alguém que você gosta muito. Se você tá chegando aqui agora porque alguém te mandou esse vídeo, seja bem-vinda. Eu fico muito feliz, gente. Um dos comentários que eu mais gosto é assim, cheguei no canal agora, tô amando, tô maratonando seus vídeos. Isso me faz muito bem e o feedback de vocês é o que me dá o gás de tá aqui, de produzir conteúdo. Então eu peço pra que vocês me ajudem também a crescer o canal. Eu vou começar por o skincare, mostrando pra vocês uma linha. Na verdade, são três produtos que eu recebi. Eu mostrei pra vocês já lá nos stories do meu Instagram. Se você não me acompanha lá, olha. Eu vou deixar aqui na tela pra você me seguir por lá também. Eu mostro sempre as novidades, os produtos que eu recebo. E aí eu recebi uma caixinha dessa marca aqui, que chama Andina. Essa marca, gente, ela é muito interessante. Eu tava lendo um pouco mais sobre ela. Alguns ativos presentes nos produtos, eles são da Cordilheira dos Andes. Eu vou botar aqui na internet só pra explicar pra vocês direitinho e não falar nenhuma besteira. É isso mesmo, gente. Eu achei chiquérrimo. Olha só. A Andina nasceu nas altitudes da Cordilheira dos Andes. Eles descobriram uma raiz lá. E através de vários estudos, eles viram que tinha um alto poder antioxidante no cuidado com a pele. Aí então nasceu a linha Combinando Amor, Compromisso com a Natureza, Cuidados com a Pele, Qualidade e Eficiência. Eu achei a proposta muito bacana. Quando eu recebi, eu li um pouco mais sobre a marca, fui no Instagram, conheci os produtos, comecei a testar e amei. Eu amei os três produtos que eu recebi. Eu tenho aqui essa água micelar. Ela limpa, demaquila, purifica e eles falam que não tem cheiro. Tem um cheirinho pra mim, mas é muito leve. É quase que um cheirinho de neném, assim, sabe? É muito gostoso. É pra todos os tipos de pele. Eu tô gostando bastante. Tô deixando ali no banheiro. Uso durante o dia. Às vezes, à noite, eu uso também. Eu uso a água micelar. Algumas vezes, durante o dia, não tem muita regra. Muitas vezes, eu acordo, limpo o meu rosto. Antes de eu lavar, de fato, eu limpo com a água micelar. Às vezes, depois de remover a maquiagem, eu passo um pouquinho também. Às vezes, eu uso só pra dar uma purificada, uma limpada, uma hidratada na pele. Recebi também esses dois produtos. Esse daqui é uma vitamina C, indicada pra usar durante a noite. Então, eu aplico esse produto aqui antes de dormir. Gente, é a vitamina C mais leve que eu já testei. Ela é como se fosse uma água. Ela é extremamente líquida. Eu vou colocar aqui, ó, pra vocês terem uma noção. Ó, você viu? Já escorreu. Acho que mais de pertinho, assim, fica mais fácil. Tá vendo? Então, ela é muito líquida, o que não pesa em nada na pele. Eu sinto que ela tem um leve cheirinho de mel. Não sei se faz muito sentido isso, mas é um cheirinho muito gostoso, super agradável. Também é bem leve. De todos os produtos aqui dessa marca que eu vou mostrar pra vocês... Ai, minha filha tá coçando meu olho. Todos os produtos dessa marca, eu senti... É uma fragrância muito agradável, bem levinha. Então, essa é a vitamina C que eu tô usando à noite, antes de dormir. E durante o dia, eles me mandaram também essa opção aqui com colágeno. Ele é um sérum com colágeno, ó. Hidratação diária antipoluição. Vem nessa embalagem super fofinha, ó. É um sérum conta gotas. E esse produto aqui, gente, é o meu cheiro favorito. Ele tem um cheirinho de Giovanna Baby. Bem característico, assim, sabe? Eu gostei. Dos três, é o cheirinho mais forte. Mas eu gosto muito e tô usando durante o dia. Ele é extremamente leve, extremamente leve. Mas eu sinto a minha pele muito confortável e hidratada. Então, eu tive uma primeira impressão, assim, já usei, obviamente, algumas vezes, até. Por esse motivo, trouxe aqui pros favoritos, né? Mas como eu não conhecia a marca, foi uma primeira impressão bem positiva. Eu trouxe uma rotina praticamente completa aqui nesse vídeo, por coincidência. Falei, então, da água micelar, da vitamina C, do hidratante, né? Do sérum com colágeno. E agora eu vou mostrar pra vocês um protetor solar. Que, na verdade, esse protetor solar não é uma novidade. Se você me acompanha aqui um tempinho, você já me viu falando. Que é o protetor da Biore, esse Aqua Witch, que eu amo, gente. Eu amo esse protetor. Ele tem FPS 50. E aí, geralmente, depois da minha rotina, depois de aplicar esse produto, por exemplo, eu venho com o protetor solar. Ele é um protetor extremamente leve. Eu arrisco dizer que o mais levinho que eu já testei até hoje. As primeiras vezes que eu usei, confesso que ele tinha um cheirinho meio de limão, sabe? Agora, eu sinto um leve cheirinho de álcool nele. É bem pouquinho, sabe? Mas não sei se mudou um pouco a fórmula. Ou se só mudou o cheiro, não sei. Eu sei que eu gostava do cheiro dele antes. O que eu mais gosto é que eu não sinto esse protetor na minha pele. Ele é muito levinho. Ele tem uma textura gel. O que é maravilhoso. Ele não fica branco. Ele não pesa. Não dá aquele aspecto pesado de protetor. O cheiro também dele é mais agradável. Com essa ressalva que eu falei pra vocês que eu acho que dessa vez, né? Essa embalagem aqui, ele tá com um cheiro um pouquinho mais forte. Amo, amo, amo esse protetor. Então, mostrei pra vocês aí meio que uma rotininha já de cuidados com a pele. Eu vou mostrar pra vocês agora dois produtos aleatórios de cuidado pessoal. Um deles é uma pasta de dente. Eu acho que eu nunca trouxe uma pasta de dente aqui no canal. Mas assim, gente, essa daqui é sensacional. É da Colgate, dessa linha Natural Estratis. Muito boa no inglês, né? É uma pasta de dente citrus e eucalipto. Ela tem um gostinho de fruta. Um gostinho meio de laranja, de limão. Bem cítrico mesmo. É maravilhosa. Eu sinto que ela limpa muito bem e fica um gostinho na boca depois, sabe? Maravilhosa. Eu precisava trazer. Eu amei esse mês. Eu vi no mercado que tem uma de coco. Eu não testei ainda. Dessa mesma linha, né? Tem uma de coco com alguma outra coisa. Que eu vou comprar pra testar, obviamente, porque eu amei essa daqui. Outro produto aleatório, gente, é esse sabonete líquido aqui da Salon Line. Sabonete líquido antibacteriano. Elimina 99,99% das bactérias. Ele é de aloe vera e glicerina. Aqui nesse pote tem 300ml. Parece um potinho de shampoo, né? Eu recebi da Salon Line, numa caixinha, junto com outros produtos de cabelo, dois sabonetes líquidos. E aí eu coloquei esse daqui pra testar lá na saboneteira, no meu banheiro. Eu amei. Amei o cheiro, gente. Ele é branquinho. Tem um cheiro muito leve de limpeza. Aqui ainda tem um pouco. Eu enchi a saboneteira. Acho que ele deve estar por aqui, mais ou menos. Eu queria dar de dica pra vocês. Eu achei o cheirinho muito gostoso. Ele limpa. Também fica com a mão bem cheirosa. Depois que eu lavo ali no banheiro, eu sinto que a minha mão fica bem cheirosa. Então eu resolvi trazer nesse vídeo. Eu gostei muito. Eu não sei se tem as duas opções só que eles me mandaram, se tem mais. Enfim, o outro eu ainda não testei. Mas esse daqui, de aloe vera e glicerina, eu gostei muito. Vamos falar agora de um produto pra cabelo que eu citei recentemente no vídeo de Usados da Semana. Onde eu trouxe vários produtos que eu tava usando. Dessa linha aqui, Bondi Angel, da Braé. E eu trouxe novamente pro favorito do mês esse produto em específico. Porque pra mim foi uma novidade. Chama Plex Effect, da linha Bondi Angel, da Braé. Gente, essa linha aqui é incrível se você tem um cabelo loiro. É maravilhosa. É uma linha que hidrata, tira o amarelo. Eu vou colocar um pouquinho aqui na minha mão. Eu já mostrei isso pra vocês no vídeo de Usados da Semana, mas eu vou ter que mostrar de novo, né? Vai que você não assistiu aquele vídeo. Se você não assistiu, vai lá ver. Ele é um creminho, ó, com uma textura teia. Ele estica, tá vendo? O cheiro é delicioso. Eu sinto um cheiro em meio de uva. É como se fosse uma máscara que desmaia o cabelo. A hidratação desse produto é surreal. É muito bom. Sem contar o cheiro também, que é maravilhoso. Vamos falar agora de maquiagem. Eu quero mostrar pra vocês dois produtos pra boca. Um deles, gente, não é novidade. E o outro é super novidade. O que não é novidade é esse Balmy aqui da Fernanda Petrizzi, que eu amo. Eu acho que a qualidade desse produto é impecável. Eu já indiquei, acho que em dois ou mais favoritos. Eu tô trazendo novamente pra esse daqui. É o produto mais diferente que eu já testei pros lábios, sabe? Ele é um Balmy, é um hidratante, é um gloss, mas não é nada disso. É diferente, gente. Se você ainda não testou esse produto, quando você testar, você vai entender o que eu tô falando. É extremamente fino, dá um glow na boca. Você pode passar antes de algum batom, como eu fiz hoje. Ou pode usar sozinho também, pra dar aquele efeito gloss. O gosto é uma delícia. Não que você deva comer, né? Mas tem um gostinho delicioso. É maravilhoso. Já indiquei várias vezes, acho que é a terceira ou a quarta vez que eu trago aqui pra favoritos. É impecável, é muito bom. E aí vamos para uma novidade super quente, assim, nas minhas coisas. Que é esse batom da Avon, o Lip Sculpt. Que é o batom que eu tô usando hoje. Inclusive, eu já vou falar o batom, já vou falar o esmalte também, pra... Eu sempre deixo no box de informações. Mas caso vocês se perguntem aí, eu já tô falando aqui no vídeo também. O esmalte é da Avon, é o rosa moderno. Essa cor aqui que eu tô usando é o Nude Poderoso. Recentemente eu trouxe aqui no canal um vídeo onde eu mostrei várias novidades. Esse produto tava no meio. Eu amei. Ele parece um lápis, tá vendo? Aqui embaixo tem a cor do produto. Não é exatamente a cor da bala aqui, né? Do batom. Mas já dá pra você ter uma noção. Eu tô usando ele hoje. Ele é muito fininho. Então ele encaixa em todos os cantinhos da boca. Ele é um nude com um fundo mais rosado que eu amo. Eu já usei, gente, ele sozinho. Só ele na minha boca. É um batom bem sequinho. Mas não é desconfortável. Extremamente seco, sabe? É um batom mate. Só que dessa vez que eu usei com esse produto aqui da Fernanda por baixo, eu achei incrível. Tá vendo que eu tenho um acabamento mate mais aveludado, mas eu não sinto nada. Parece que eu tô sem batom. Eu trouxe ele pro Favoritos pela praticidade, pelo desenho do produto. Que faz com que eu desenhe a minha boca com mais facilidade. Caso você não tenha visto ainda o vídeo onde eu trouxe vários lançamentos pra vocês, vai lá, porque eu mostrei a coleção todinha com um swatch de todas as cores. Tenho aqui mais um produto de maquiagem, que é essa paleta Special Day da Mari Saad. Que assim, gente, eu apaixonei nessa paleta. Confesso pra vocês que eu não usei ela muitas vezes, mas das vezes que eu usei, eu achei ela incrível. É uma paleta todinha de tons neutros, ó. Acho que assim dá pra vocês verem bem. Tem marrom claro, marrom escuro, tons com brilho. Tem o preto. O preto é super coringa, já tinha numa outra paleta dela, né? Vocês até comentaram quando eu liberei vídeo da paleta, que poderia ter sido uma outra cor, porque preto já tinha. Mas eu achei extremamente coringa, sabe? Esse laranja aqui eu quero usar pra fazer uma maquiagem. Quero trazer uma opção, talvez aqui no canal ou lá no meu Instagram, pra ver como é que fica. Porque laranja geralmente eu não uso. Não é uma cor que eu olho e falo, nossa, vai ficar incrível esse laranja. Como eu falo com rosa, por exemplo, porque eu amo tons de rosa, tons neutros, mas eu quero muito trazer uma opção. Me conta aqui nos comentários se vocês querem que eu grave aqui pro canal ou lá no Instagram. Mas é maravilhosa, vem um espelho gigante, a paleta é linda, a qualidade impecável. Antes de você sair desse vídeo, que eu sei que quando o vídeo tá acabando já vai todo mundo saindo, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim um favorito seu. Vou falar agora pra vocês de uma série que eu assisti e amei. Na verdade eu ainda tô no finalzinho. Eu tô assistindo no Prime Video, que é Maravilhosa Senhora Maisel. Gente, eu amei essa série. É uma série de comédia, geralmente eu não clico muito não pra assistir esse tipo de série, mas é uma série que muita gente falava. Inclusive é uma série favorita, né, pra muita gente, então eu deixei ali na minha lista e agora eu resolvi assistir. Basicamente é a história de uma mulher, a Senhora Maisel, que ela se torna comediante. Ela, na verdade, é traída pelo marido. Ela sempre foi uma dona de casa exemplar e aí a vida dela dá uma reviravolta e ela se torna comediante e é muito engraçado. Na verdade nem é tão engraçado quando ela tá no palco pra mim. Eu até comentei isso com vocês lá no meu Instagram. O que eu gosto, gente, é o dia a dia ali dela com a família, com uma amiga. Tem uma amiga dela que é muito engraçada, muito debochada. Eu gosto muito, sabe? Foi uma série leve. É uma série levinha, assim, pra assistir. Não precisa prestar muita atenção. Muitas vezes eu assisto fazendo alguma coisa, cozinhando, por exemplo. É muito legal. É muito leve, mas ao mesmo tempo aborda coisas bem importantes. A questão, muitas vezes, do machismo, da mulher conquistar o espaço dela. Ela é incrível. A atriz é maravilhosa. Eu sei que eu fui meio atrasada pra assistir essa série. Muita gente já conhece, né? Mas eu precisava favoritar. Eu achei muito leve, muito maravilhosa. Tem uma outra série, gente, que eu tô amando, amando. Essa eu preciso sentar, assistir, prestar atenção de fato. Mas eu tô achando incrível. Eu já vou falar nesse vídeo também, porque eu ainda tô, acho que, na segunda temporada. E são cinco temporadas, se não me engano. Mas é maravilhosa, que é Peaky Blinders. Eu tô assistindo no Netflix. É uma série também de época, mas é totalmente diferente. É uma família de gangsters. É uma série mais pesada. Eu vou continuar assistindo pra depois, talvez, falar um pouco mais pra vocês. Mas eu já tô amando. Não é uma série que eu consigo assistir toda hora, sabe? Eu preciso parar, sentar, prestar atenção. Os episódios são longos também. Então, eu acho que por esse motivo eu tô demorando um pouquinho. Mas eu tô gostando muito. Esses, então, foram os meus favoritos do mês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, claro, não esquece de clicar no gostei, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!